O projeto que cria o Estatuto do Motorista Profissional é de 2008. De lá pra cá, outras leis que regulamentam o trabalho na área foram aprovadas, mas, segundo representantes do setor, não atendem a categoria. As legislações carecem de aperfeiçoamento, tanto para o empresário como para o trabalhador. Não é o que nós pretendíamos, mas foi o possível no momento. A melhoria das condições de trabalho é uma das principais reivindicações. Eu considero que uma das questões mais importantes que a gente deveria avançar seria realmente com referência às condições de trabalho. O setor de transporte urbano, ele se preocupa com isso. Nós temos de resgatar as condições de trabalho, a carga horária, o excesso de trabalho. Isso não pode acontecer. Isso é o que gera diversas situações de acidente de trabalho, perda de pais e chefes de família. A aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho também foi debatida. Nós precisamos que a nossa categoria seja reconhecida como categoria especial. E nós precisamos da nossa aposentadoria que seja devolvida uma lei que existia ao caminhoneiro, que ele se aposenta aos 25 anos de trabalho. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e autor do projeto que cria o Estatuto do Motorista, senador Paulo Paim, pretende reunir todos os projetos que tratam do tema. Saíram leis esporádicas que não atenderam o que eles realmente querem. E por isso que nós estamos retomando o Estatuto do Motorista na Casa desde 2008. E vamos tentar fazer essa grande consertação, que ali esteja garantido a aposentadoria especial, que não tiveram no passado e perderam, que ali esteja garantido uma carga horária decente que permita a eles trabalhar não de forma exaustiva nem degradante.